Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Papo de Jaleco, dessa vez um Papo de Jaleco muito especial. Papo de Jaleco comemorando aqui, direto de João Pessoa, do Centro de Convenções de João Pessoa, dentro do 44º Congresso Brasileiro de Análises Clínicas e o 50º da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. E para isso, eu tenho a grande satisfação de ter aqui ao meu lado além de ser um grande amigo, um grande incentivador na minha carreira profissional, o sócio número 01 da SBAC, fundador da SBAC, Dr. José Abol Corrêa. José Abol, muito obrigado pela sua participação aqui no Papo de Jaleco. E na verdade, nossa intenção hoje com o senhor é que o senhor conte um pouco para o pessoal aí da nossa categoria, mais para o pessoal mais novo, que está começando agora a importância da SBAC na vida do profissional farmacêutico, bioquímico, biomédico, profissional de laboratório, mas fundamentalmente, como começou a SBAC? Como é que foi essa história? De onde veio a ideia e o porquê da SBAC? Muito obrigado pela oportunidade. De fato, em 1967, a área de análise clínica estava sendo contestada por duas profissões que queriam ter a hegemonia das análises clínicas no país. Eram os médicos, patologista clínico, e os farmacêuticos, bioquímicos, que naquela época não havia nada definido ainda sobre a legislação. Ficava em dúvida, pode ou não pode? E ficava aquela contestação da sociedade de patologia clínica querendo tirar o farmacêutico do mercado de trabalho. Então o próprio Conselho Federal de Farmácia que fazia a defesa desse âmbito profissional. E por sugestão do próprio Conselho Federal de Farmácia, o grupo de profissionais do Rio de Janeiro, com a Associação Brasileira de Farmacêutico, a BF, nós nos reunimos para afundar uma sociedade científica na qual poderia defender a área profissional sem levar esses problemas para o Conselho Federal de Farmácia, que não era a sua jurisdição. O Conselho Federal de Farmácia defendia a parte científica, mas indevidamente naquela época, porque a função do Conselho Federal de Farmácia é a área profissional, o âmbito profissional. Bom, então criamos lá no Rio de Janeiro essa sociedade. Me lembro muito bem, eram cerca de oito a dez profissionais só que se reuniram. Isso foi em algum lugar específico, digamos assim, um lugar pitoresco, não? Não, não, na BF mesmo. Na BF mesmo. Certo, certo. E esse grupo eram professores universitários e militares. Ah, certo. Na verdade, das três forças armadas que se reuniram, discutimos, criamos o primeiro estatuto. Eu, por sorte, fui o sócio do BN1, porque eu fui o secretário da ATA. Eu elaborei a ATA. Primeiro a assinar a ATA. Foi o primeiro a assinar a ATA. Hoje eu tive satisfeito de ter assinado a ATA. E depois vieram os outros que assinaram e ficaram dessa maneira. A dominação me favoreceu, com certeza. Eu tento honrar. Tá aí, agora? Tá, agora. Aí. Naquela época foi eleito presidente da ESMAC, a sociedade recém-fundada, o doutor Ney Altschmann, que era o coronel do Exército. Era diretor do laboratório de análise química do Hospital Central do Exército. E eu fiquei como secretário. E daí, uns seis meses, o Ney pediu a demissão. E aí, se reuniu um grupo de novo, e o doutor Temístico Alves Ferreira, que é da aeronáutica, sugeriu que eu assumisse a presidência. Fui eleito pelos colegas que fundaram a sociedade. E eu me senti, então, na obrigação de deslachar a sociedade. Certo. Foi feito com uma circular para todos os laboratórios do país. Na época era mais ou menos quantos laboratórios? Tem lembrança? Eu tenho noção. Eu procurei nas regionais, nas vigianças sanitárias, onde tinha esses laboratórios. Mas foi uma recepção muito boa. Hoje, eu me lembro muito bem que o doutor Antônio Marcos Dalmeida, do Rio Grande do Sul, veio ao Rio especialmente para me conhecer. Ele chegou e disse, eu quero conhecer esse negócio. Ele recebeu uma circular. Esses problemas generalizados entre patologista e bioquímica eram gerais no país. Certo. E outros, o doutor Gerolino, que foi o presidente também de Puiabá, recebeu, aderiu imediatamente. E começamos a receber adesões que eu fiquei muito, vamos dizer assim, orgulhoso da adesão que houve. E começamos a trabalhar. Fizemos muito a circular, aquele negócio tudo. Começamos a trabalhar junto com o Conselho Federal, nos ajudando, aquele negócio tudo. E aí, um dia, eu resolvi, já em 1970, eu resolvi fazer um congresso. E aí surgiu o primeiro SEBAC, que hoje nós estamos comemorando aqui. Primeiro congresso, em 1970, eu comecei a trabalhar e realizamos esse congresso na USP, e onde tive o auxílio de um professor lá, o doutor Durval Mazenoguera, que foi um grande incentivador, foi presidente da Colab-Orque, depois que eu fui presidente, aquele negócio tudo. E nos auxiliou desse congresso, nós fizemos um congresso, só para você ver, tivemos 230 participantes desse congresso. Foi feito lá na área da USP, ali em São Paulo. Foi o primeiro congresso. O segundo congresso nós fizemos no Rio de Janeiro. Terceiro congresso, Rio Grande do Sul, Porto Alegre. E onde eu comecei a entrar em contato com os colegas bioquímicos da Argentina, que se aglutilaram conosco para nós criarmos uma sociedade latino-americana. Eu estive participando de alguns congresso deles em Mar del Prata, que chamava naquela época, reuniões de cisplastida, cisplastida de patologia clínica. E os argentinos vieram conosco para Porto Alegre em 1973 e criamos a Confederação Latino-Americana de Bioquímica Clínica. Como dá para dizer também, o senhor também é um dos fundadores da Colab-Orque. Só para você saber, hoje tem somente dois profissionais vivos que fundaram a Confederação. Em consequência disso, nós deslanchamos para a América Latina toda com a Confederação e a SPAC aqui começou a crescer. Já no quarto congresso nós viemos aqui para João Pessoa. fizemos aqui o quarto congresso, foi muito bom também, o belíssimo congresso, e a SPAC começou a crescer com a necessidade de aglutinação e principalmente com a educação continuada para os profissionais. A SPAC cresceu muito, graças a Deus. Eu fiquei na presidência durante seis anos porque não tinha o numerário suficiente para outros profissionais que quisessem assumir a sociedade. Depois passei a presidência com o doutor Evandir, Seabra Nogueira, que é um colega nosso da aeronáutica também, e o Evandir passou para o Ciri Bélio. Ciri Bélio foi com o presidente, o Ciri Bélio de Malaes, grande profissional. Para o catedrático, o leitor da Moraes. Catedrático, o leitor da Moraes. Para o catedrático. Cara espetacular, meu amigo. O Ciri Bélio dizia assim que era o meu poder moderador. Porque eu sou meio estudante nas coisas, e o Ciri Bélio dizia, Mas eu senti muita falta quando o Ciri Bélio morreu. Mas hoje nós temos, da geração do Ciri Bélio, eu tenho o filho dele, o Francisco, o doutor Francisco, que me ajuda ainda, é hoje o nosso superintendente, o Pedro C. Foi evoluído, depois do Ciri Bélio, o Ciri Bélio ficou quatro anos, e dizia, mas não posso mais ainda. Aí eu reassumi de novo a presidência. De suma, eu fiquei presidente da SPAC durante 13 anos, em períodos... Várias vezes. Várias vezes. Foi bom, para mim foi ótimo. Certo. Eu me realizei como profissional e como organizador de uma sociedade científica, que hoje é ímpar no país. Nós somos a maior sociedade científica do país, em nome de agregações, em nome de congresso realizado. Nessa história da fundação, dos congressos surgindo, tem algum momento mais marcante, assim, nessa história, que o senhor lembra, assim, como... que emocionou mais, que marcou realmente, assim... Olha, eu acho que a coisa mais emocionante que tem é, em um dos congressos, eu olho, assim, para a grandiosidade do nosso congresso e penso comigo, assim, uma vez eu tenho um filho que tem um programa de administração laboratorial. que é o Labol, né? É o Labol. Ele disse, o dia da reunião, ele olhou para mim, assim, para o congresso e disse, você é o responsável por tudo isso. E eu, de fato, eu me sinto orgulhoso por isso. E é responsável. É, eu... Mas eu... Eu levo em consideração uma coisa, Caio. Eu tive auxílio de muita gente. Claro, sempre. Eu sozinho não poderia ter feito isso de maneira nenhuma. Está certo que eu sou... Eu sou um... Eu lidero bem. Eu cobro as pessoas que trabalham comigo. Mas sem a ajuda desses colegas eu não teria feito tudo isso. Isso é impossível que uma pessoa só fizesse isso sozinho. Mas a qualidade de um grande líder era essa, né? Sim, exatamente. Quer dizer, fazer com amor as coisas. E eu faço isso até hoje. Eu faço com amor. Depois veio a necessidade de relacionamento internacional já iniciado quando nós criamos a colabialgia. Nessa ocasião veio o doutor Marti Rubin que é o ex-presidente da Federação Internacional de Química Clínica e FCC em Porto Alegre. É porque ele ouvia as notícias através das empresas fornecedoras de serviços e ele viu lá eu vou ver o que é essa sociedade de análise clínica do Brasil. Porque o Brasil quer queira, quer não tem que ter ex-presidente internacional. Pelo número de habitantes pelo consumo de material de laboratório que tem. E esse doutor Marti Rubin me deu alguns conselhos sobre a minha penetração internacional e principalmente sobre o controle de qualidade. Foi aí que eu comecei a me interessar e a estudar sobre o controle de qualidade em laboratório que não existia no país. E aí vem a menina dos seus olhos. Justamente. Por quê? Porque no Brasil não tinha nenhum programa de proficiência de controle de qualidade com o Dalles Crínico. eu lancei isso no país. Também. Então, quer dizer, isso eu comecei a estudar comecei a frequentar congressos internacionais onde o controle de qualidade estava também nascendo fora do Brasil e me entusiasmei muito pelo controle de qualidade pela necessidade que a gente via de acertar as tecnologias as dosagens e aquele negócio público. Aí, conversando com o Marti Rubin eu falei foi em dois, três congressos internacionais depois foi em 80 mais ou menos eu falei Ei, Carlos Marti eu vou me candidatar a fazer o congresso internacional da IFCC no Brasil. Ele falou Ah, muito cedo aguarde um pouquinho. Isso era o congresso do México. Congresso internacional da IFCC. Aí eu comecei com alguns colegas o Ciri Belo e tal com um colega da Argentina que foi o responsável também pela criação da Colabinoc o Henrique Chedot que é o grande profissional e eu falei eu vou lançar a candidatura no Brasil no Congresso Internacional no Congresso Internacional do México. O Marti Rubin lancei a nossa candidatura e para ser eleito naquela época para ser eleito tinha que ter maioria de votos de todos os países que concluíam a IFCC. Naquela época eram 30 países e eu tinha que obter 16 votos então na primeira votação eu consegui 10 votos não teve maioria mas eu fui o mais votado mas tinha que ter maioria aí ficando no segundo escrutino passou para 13 e aí nós começamos a conversar e eu me lembro muito bem naquela época eu falava péssima vez do inglês eu tentando convencer os estrangeiros comeu a inglês macarron mas fui muito ajudado nisso pelo Mazzei que falava bem inglês pelo Henrique Scherboff que estava ajudando e pelo Guilherme Ocster outro grande profissional que ajudou muito as análises que era no país que era professora da USP também eu sei que no terceiro escrutínio nós conseguimos 17 votos e fomos eleitos para o Congresso de 1984 quem era o concorrente forte o Congresso tinha concorrente um concorrente europeu então nós fomos era mais de um nós fomos eleitos o único país da América do Sul que agregou o Congresso da FCC e você se lembra nós já tivemos dois Congresso e em 2008 voltou de novo é o único país da América da América Latina que teve dois Congresso Internacional da FCC isso prova a puljança da nossa especialidade no país e se conseguimos torcemos o Congresso Internacional no Brasil e quando começou em 1960 e 76 76 no Congresso em Belo Horizonte eu lancei a ideia e a fundação do Programa Nacional de Controle de Qualidade em Minas Gerais eu trabalhava nessa época no Centro de Hematologia Santa Catarina e a gente eleofilizava fatores da coagulação que a gente tinha tratamento hemofílico e eu eleofilizei algumas amostras de soro que era sorocontrole que eu da fundação do BNC eu distribuí para alguns laboratórios coisa de 15 laboratórios eu distribuí as amostras de controle para receber os resultados que eram as coisas tivemos resultado e tudo foi jeito mas como não podia deixar de ser ninguém estava acostumado a fazer controle de qualidade daí começamos a fazer cursos profissionais cursos de controle de qualidade ensinando a fazer controle interno pool de emissor para fazer controle externo porque não tinha material de controle externo daí eu passei a presidência nessa época deixei a presidência e o quando o auxílio e o auxílio ele assumiu ele fez um contrato com a Controlabe a Controlabe dirigiu o nosso controle de qualidade durante 5 anos 5 anos depois 4 anos depois quando eu assumi de novo a presidência estava terminando o contrato com a Controlabe tinha que ser removado ou não e eu comecei a conversar com o pessoal da Controlabe porque eu queria ver as estatísticas dos nossos participantes e avaliei que havia um conflito de interesse entre a Controlabe controlar o PNCQ e o da patologia clínica e pela falta de interesse deles e me transferiram os dados dos nossos participantes eu resolvi reassumir o PNCQ foi a melhor coisa que fizeram eu tinha na época quando eu reassumir só tinha 110 laboratórios e hoje chegamos a hoje nós temos mais de 5 mil mais de 5 mil e em outros países também tem mais de 200 laboratórios dos países vizinhos aqui da América Latina depois vamos dizer a estatística do PNCQ então quer dizer isso evoluiu muito chegou uma época que pela evolução dos congressos que é um grande financiador da ESBAC para o funcionamento da ESBAC nós tínhamos condições de trazer outros profissionais para subir a direção da ESBAC porque antes não tinha porque trazer um profissional de fora para dirigir a sociedade sai caro e aí nós colocamos o Humberto Tiburcio de Minas Gerais como vice-presidente ele foi meu vice-presidente durante 4 anos e funcionou bem depois nós passamos para ele a presidência ele foi eleito presidente ele ficou 3 períodos depois nessa época o PNCQ já estava com a corda toda e aí a sociedade é uma sociedade científica sem fins lucrativos e como nós cobramos uma mensalidade dos participantes nós ficamos em dúvida se isso seria legal ou não perante o imposto de renda porque a ESBAC é isenta de imposto de renda para ter uma sociedade sem fins lucrativos e científica aí nós criamos uma limitada que foi o PNCQ hoje é Programa Nacional de Controle de Qualidade limitada nós temos hoje 13 sócios que tem cada sócio tem uma ação a sociedade mantém 99% das ações do PNCQ o PNCQ não é meu não é do Francisco não é de ninguém porque o PNCQ é da ESBAC da sociedade brasileira nós somos só administrador aí deslanchamos o PNCQ em determinada ocasião já até há oito anos atrás a gente comprava as matérias os controles de qualidade para o PNCQ fora de provedores de material de controles internacionais quando eu comecei a comprar tinha cerca de 12 empresas que vendiam material aí essas empresas foram comprando umas às outras e eu já estava com três só e aí eu comecei a me preocupar que eu comecei a sentir que a hora que eu fazia uma concorrência para comprar material de controle naquela época a gente comprava anualmente uns 3 bilhões de dólares só de amostra controle aí eu comecei a sentir que havia um pool que eles trocavam figurinha para poder entrar na minha concorrência aí eu comecei a estudar o fundo resolver esse problema aí começamos a estudar a tecnologia de preparo de amostra e resolvemos importar o biofilizador da China eu já tinha trabalhado eu acompanhei de perto foi realmente sensacional eu já tinha trabalhado com uma marca inglesa de biofilizador e eu pedi uma apontação para minha surpresa houve a apontação mas o biofilizador está sendo fabricado na China na China da mesma marca mesma marca mesma marca marca inglesa e vem da China bom só para você saber só de frete eu paguei 50 mil dólares para trazer o biofilizador porque o biofilizador é muito grande é quase um locomotivo e isso isso me deu uma possibilidade de independência de material de controle hoje eu não importo não compro mais nenhum material de controle eu estou fabricando tudo no país somos o primeiro o primeiro programa provedor de ensaio de proficiência que fabrica amostra e eu estou vendendo essa amostra para o mundo inteiro hoje eu estou vendendo para Portugal eu estou vendendo para a Finlândia o Lab Quality eu estou vendendo para a Espanha eu estou vendendo para a América Latina todos os países por quê? porque nós nós ousamos isso sem dúvida eu estou bom disso porque se é para fazer eu entro no negócio isso foi ótimo nós criamos foi ideia nossa da coisa tive muito apoio nas presidências da sociedade quando eu deixei de ser presidente todos eles nos apoiam porque hoje o PNCQ é uma das peças mais importantes voltamos com o papo de jaleco quando é que você não deu uma caída vamos continuar ouvindo o doutor Abol aqui estava gostoso de ouvir isso com relação aos participantes do PNCQ nós temos uma possibilidade muito grande porque a hegemonia efetivamente das análises do Brasil não foi um acerto porque o que então quer dizer nós temos o apoio vamos dizer assim quase total desse pessoal farmacêutico desses profissionais do farmacêutico do Bioquímico nós temos uma pequena parceria com o Conselho Federal e Regionais de Biomedicina que estamos ainda tentando melhorar esse relacionamento então quer dizer e nós temos uma outra coisa muito boa o nosso programa é mais pé no chão nosso programa não é igual da Controlab a Controlab faz uma propaganda contra o nosso programa nós seguimos as orientações da Organização Mundial de Saúde e da IFCC a Controlab faz um programa seguindo a orientação do CAP da América Associated dos Estados Unidos o nosso é melhor é mais barato mais de conta que nós avaliamos o erro total então a hora que a gente avalia o erro total nós consideramos que é suficiente para um bom para o Brasil é uma questão também da avaliação mensal justamente por isso aí eu introduzi nós introduzimos a avaliação mensal porque a maior parte dos programas de ensaio de consciência é trimestral às vezes até bianual de nossa observação muito pouco isso pode causar um impacto por exemplo na avaliação da qualidade você está deixando de avaliar exatidão dos seus testes durante três meses exatamente esse é o raciocínio que a gente tem e é o raciocínio que nós a razão de nós ir para darmos a avaliação mensal para o programa básico aquele programa mais sofisticado dependendo da tecnologia do laboratório na complexidade do laboratório nós fazemos trimestral e nós estamos partindo já partindo dois anos atrás para a imunologia principalmente e mandar duas amostras por quê? porque o laboratório não tem a cola mandar só positivo e mais também que sempre que é positivo hoje nós mandamos positivo e negativo negativo e negativo ou positivo e positivo o cara tem que fazer por isso nós eliminamos o chute porque a gente mandava uma amostra só e ele tinha 50% de possibilidade de acertar aquela história vou fazer um negócio ou não eu já tenho mas está tudo bem nós temos uma clientela muito fiel graças a Deus que o nosso programa é muito bom não tem dúvida nenhuma é muito bom as avaliações são boas só para você ver eu estou sempre trabalhando muito com estatística outro dia eu recebi um documentário da estatística da Alemanha do Inside Proficiência Alemanha é um dos países mais rígidos em controle de qualidade só para você saber o laboratório da Alemanha que erra um analito ele deixa de receber a execução do teste do governo porque lá é constitucionado pelo governo então enquanto ele não consertar isso ele não recebe o que ele ia ele é obrigado a fazer mas não recebe então eu peguei o desempenho do controle de qualidade externo da Alemanha junto com o da CAPES a incerteza de cada um deles e no PNCQ planifiquei isso comparando um com o outro nós ganhamos neles e quase todos os nossos laboratórios são muito bons maravilha de saber disso foram todos e alguns parâmetros nós temos alguma deficiência muito grande uma deficiência que parece até mentira mas é verdadeira porque é estatística nós temos uma deficiência em creatinina nós temos uma incerteza da média de todos os laboratórios brasileiros de 40% de dosagem creatinina porque as técnicas anuais o nosso laboratório está errando porque ele prepara o reagente de picratos de manhã e trabalha até de tarde perdendo estabilidade e o reagente perde estabilidade nós estamos concentrando isso porque nós somos inventores de coisas também do PNCQE o Paulo Francisco que levou a tudo além de nós termos todas as acreditações necessárias do Inmetro da Anvisa que levou a tudo nós pedimos agora a acreditação para ser fabricante de material de referência certificado que beleza já fomos certificados certificados não auditados pelo Inmetro foi dada a recomendação e o primeiro item que nós estamos trabalhando agora inclusive com espectrometria de massa é de um padrão nacional de creativismo para ver se nós concentramos isso com nossos participantes que notícia boa para vocês aí também para mim também porque também sou cliente do PNCQE pois é e isso vai permitir com o material de referência certificado um outro sonho que eu como profissional tenho como dirigente como tanto qualidade tenho de um calibrador nacional para todos os fabricantes usarem o mesmo calibrador se você pegar hoje todos os calibradores que tem você tem uma incerteza importante entre os fabricantes que trabalham nós vamos chegar lá com certeza absoluta depois dessa certificação do Inmetro nós vamos chegar lá não só em creativina mas em todos os parâmetros de análise crítica que nós vamos ser o primeiro fabricante de material de referência certificado da América Latina que maravilha então essa é a principal notícia agora que nós estamos saindo vamos cumprir as não conformidades da auditoria e eu espero que desde 3 meses 4 meses essa certificação já esteja em nossa mão e aí nós vamos nós já estamos fazendo o material de referência a esse aqui há muito tempo mas eu queria correr atrás dessa certificação para é questão de março para ver isso aqui porque aí não tem como fazer uma estatística acaba a minha vida estamos de volta vamos lá seguindo bom a coisa de 2 anos atrás eu preocupado com o poder que a diretoria da SBAC tem sobre o PNCQ eu resolvi estudar a possibilidade de transformar o PNCQ numa governança corporativa elaboramos o novo estatuto do PNCQ estatuto social submetemos a SBAC a SBAC entendeu a nossa a nossa reivindicação e fizemos uma assembleia geral da SBAC com os sócios que hoje comanda o PNCQ e tinha que ter a a quiescência da SBAC que ela tem 99% das nações e criamos passamos a SBAC para um artigo de administração de governança corporativa e como eu estou já da rampa como eu sempre digo eu já passei dos 50 anos e eu resolvi escolher um representante dos nossos sócios para ser o nosso superintendente então no conselho do conselho de administração eu fiquei como presidente do conselho de administração e foi indicado o doutor Francisco Edson Siriberi Guimarães como superintendente e hoje ele está eu estou passando todas as diretrizes para ele porque eu quando morrer eu morro tranquilo sabendo que está em duas mãos o senhor sabe que o senhor tem um compromisso comigo né não sei qual é passar as suas irmãs lembra 101, 104 como é que eu sou de uma família muito mongeva então mas de qualquer maneira eu tenho que passar os meus conhecimentos para outra pessoa para que o PSCQ não perca a continuidade que tem como um bom provedor de ensaio de profissional de controle de qualidade e isso está sendo feito o Francisco que é um cara espetacular ele vai com certeza vai levar isso a frente e vai evoluir porque é uma necessidade que nós temos de pessoas que se interessam como eu me interessei pelo PSCQ nós chegamos lá nós somos hoje o maior provedor de ensaio de profissional da coisa outra coisa que também esse maluco aqui inventou foi o PSCQ gestor porque nós criamos na sociedade também o sistema nacional de acreditação que é o DIC e o DIC era sobre a gerência do CineBel que depois que ele morreu passou para o André nós passamos o André que é neto do CineBel e hoje ele está gerindo o DIC e com esse negócio de acreditação aquele negócio estava bem enterrado e aí eu vi eu vi uma vez fora do Brasil um software que ajudava os laboratórios a preparar o laboratório para a acreditação eu trouxe para o Brasil mandei desenvolver no PNCQ no PNCQ nós temos um centro de consensamento de dados com analistas programadores fizemos um bom programa parecido com esse que eu vi ali fora e lancei o curso PNCQ gestor para vocês ver antes do curso PNCQ gestor nós tínhamos 50 laboratórios acreditados pelo DIC e em consequência nós passamos a mudamos a a a norma do DIC que antes era uma norma só do DIC criada com base nas boas práticas de exames laboratoriais e nós passamos a do DIC para 15 189 está isso então nesse período de 2009 para cá de 50 laboratórios acreditados hoje devido ao PNCQ gestor nós temos 230 laboratórios e está com 80 mais em acreditação ajudou muito a acreditação a ANS como fator da qualidade o que? porque a ANS determinou uma legislação que os planos de saúde e serviços de saúde tem que fazer uma adequação dos preços de acordo com a acreditação qualificação dos laboratórios e essa qualificação dos laboratórios é a acreditação e há uma por que? porque os planos de saúde hoje eles só diminuem o preço do CH eles vão ter que obrigada a seguir uma parte da inflação para poder regularizar isso foi muito bom e incentivou os laboratórios a acreditação e vai incentivar mais ainda nós já demos curso para mais de 2.500 laboratórios 3.000 e tantos profissionais que já participaram quem quiser ter acesso a esse produto do PNCQ entra no site do PNCQ entra no site do PNCQ tem lá planejados os cursos do PNCQ em todo o Brasil só fazer a inscrição e comparecer o preço do curso é o preço do software que é fica dele para a vida toda não é licença é uma licença que fica para ele a vida toda com o direito às atualizações nós não cobramos as atualizações o que o problema vamos dizer assim o objetivo da SBAC e do PNCQ é servir os laboratórios os associados aos associados da SBAC e aos participantes do PNCQ e isso está sendo feito com tranquilidade coisa assim e está sendo bem aceito por todos os profissionais ótimo eu acredito que nós fizemos uma pincelada de tudo que está acontecendo na SBAC doutor Agual teríamos se fôssemos falar mesmo por calma teríamos que fazer uns ah não eu tenho muita história para contar eu tenho já quero deixar aqui a minha solicitação de outras conversas a gente bater outros papos e deixar o canal o papo de jaleco aberto para novidades do PNCQ novidades do PNCQ gestor do DIC da SBAC a gente está aí junto para tentar ajudar os nossos colegas também a acessar as informações sobre a sociedade só para finalizar eu tenho aqui uma formiguinha que está cantando na minha cabeça eu tenho observado os congressos a ausência de algumas empresas importantes do país que estão se ausentando do programa dos nossos congressos da SBAC eu lamento isso porque eles estão fazendo uma opção pelo congresso da patologia clínica que subsiste graças aos nossos profissionais farmacêuticos eu acho que cada profissional de farmacêuticos tem o direito de ir onde quer se aliar a quem quiser mas eles têm que avaliar que a nossa sociedade científica é importante e nós precisamos do apoio deles e a hora que eles dão apoio a outra sociedade eles estão fazendo com que essas empresas que mantém a SBAC viva que mantém os nossos congressos vivos que são empresas importantes mas fizeram uma opção da minha observação errada eles estão indo para um lugar mais fraco essas empresas podem ser observadas eu vou citar somente quatro existem outras a Rocha a Cibis a Orto e a Bec são empresas importantes na área laboratória do país que não sei porquê por uma decisão de diretoria e de marketing dentro estão vindo o congresso da SBAC agora eu pergunto por que que nós farmacêuticos vamos comprar equipamentos e reagir com esse pessoal será que a alta cúpula não percebe a decepção do colega que está aqui e não encontrar eu acho que a cúpula está fazendo uma vamos dizer assim uma seleção errada de interesse econômico financeiro e acaba rompendo um relacionamento que às vezes foi construído durante 10 20 eu lamento isso mas eu peço aos nossos colegas farmacêuticos que avalia essa possibilidade está aí o recado vamos repensar valorizar quem nos valoriza quem nos prestigia prestigiar quem nos prestigia é o princípio de sucesso todos os princípios de sucesso as parcerias está aí uma figura que está aí há 50 anos fazendo parcerias eu não tenho medo de falar isso porque eu não devo nada a ninguém e fazer parcerias onde todos sempre saem ganhando os clientes a própria empresa enfim por isso que está aí o PNCQ é tão forte tão sólido e tão importante para nós os laboratórios se não mais do que nunca estaríamos à mercê de uma outra sociedade científica que nunca nos prestigia não podemos aliás tocar esse assunto não podemos nem fazer a prova de título de especialista que a SBAC também todos os anos do congresso promove esse é uma outra coisa que títulos especialistas nós inventamos isso vamos dizer assim não inventamos foi uma necessidade só para relembrar o porquê eu quando logo depois que fui eleito presidente da SBAC eu me candidatei a conselheira federal fui eleito e naquela época para competir com a concorrência com os patólogos com os patologistas clínicos eles fizeram obrigaram uma legislação do Ministério da Saúde que só poderia ser responsável técnico-laboratório que tivesse um título especialista então o conselho federal começou a dar o título de título especialista para os farmacêuticos indevidamente que isso vai continuar no conselho quando eu entrei como conselheiro federal eu reivindiquei isso na sociedade brasileira e ela concedeu foi a primeira vitória que eu tive como conselheiro federal do conselho federal ele veio antes então do congresso antes do congresso antes do congresso o que era foi aquela época da infundação da SBAC e da briga e hoje nós temos muitos profissionais que hoje não é mais exigido para ser responsável em técnico o título especialista eu ainda acho que um dia a Anvisa vai pedir isso Omar doutora Maria Elizabeth Menezes vice-presidente da SBAC passando ali doutora bom seria muito legal a gente deixar uma mensagem para o pessoal da importância da SBAC e eu gosto muito de dizer isso eu queria que o senhor assinasse embaixo do que eu falo por aí aos quatro ventos que não fosse esta sociedade científica esse título essas pessoas que resolveram comprar uma briga nenhum de nós estaria trabalhando no laboratório não seríamos somente empregados do patologista por isso é muito importante você assistir você que está em casa participar da SBAC se associa traz o seu laboratório para o PNCQ vem no congresso participa de tudo que você puder participar porque é fundamental para a nossa existência que a SBAC seja forte seja sólida porque essa ideia que foi plantada por essas pessoas lá atrás há exatos 50 anos não vir de areia logo ali na frente doutor Abol muito obrigado a gente ter que estar ensinando o seu cachê e desejo a todos vocês que estão envolvidos um bom sucesso profissional e outra coisa se vocês têm algum problema dirije-se a SBAC dê sugestões do que vocês precisam porque nem todos serão atendidos mas o que puder ser atendido com certeza a SBAC vai atender isso mesmo muito obrigado aí o recado pessoal um grande abraço doutor Abol muito obrigado tudo pela história e pela amizade ok tchau tchau para vocês foi um papo de jaleco especial 50 anos de SBAC até o próximo um abraço tchau tchau